No programa de hoje você confere uma nova tendência que a designer Mery Santos traz para você, o show mundo da Soare Center, o traço com a designer Dorissela Mariotto e muito mais. Não sai daí, o programa está só começando. A EletroLight é uma das principais empresas de distribuição e revenda de materiais elétricos em Goiás. Sinônimo de confiança e segurança, materiais elétricos, automação e iluminação industrial, comercial e decorativa. Você ainda recebe orientação precisa da equipe de técnicos e vendedores. Venha conhecer o nosso showroom. EletroLight, Avenida Independência Setor Aeroporto, telefone 3212-2000. A MRJ Mármores Importados é uma empresa especializada em importação e distribuição. distribuição de mármores de alto padrão, atendimento personalizado, peças diferenciadas, pronta entrega, agilidade e preços acessíveis, fazendo a MRJ referência em mármores importados em chapas. Tenha certeza da exclusividade. A MRJ traz a nobreza do mármore importado para o seu projeto. A Vest Frame Moldura na Hora acaba de chegar à Goiânia trazendo para você produtos exclusivos. Quadros, pôsteres, telas, gravuras e um menu completo de serviços especializados em molduraria. Um trabalho artesanal e feito sob medida para você. Conheça nossa loja. Rua 15, número 545, Setor Oeste. Telefone 387-2844. Como? Olá, esse é começando mais um programa de casa. Confira agora o traço da designer de Sama Mariupo, que mais uma vez inova nos seus projetos. Traço, apoio cultural. Atenas, móveis e decorações. Mas ação, móveis e decorações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uma cozinha totalmente integrada com a área de piscina e lazer da casa. Ela é uma pessoa que gosta muito de cozinhar, então ao contrário dos projetos atuais, a cozinha dela é muito grande. Você vai ver que tem uma bancada enorme, uma mesa para 12 lugares. É a cozinha. O que não é mais comum em todos os projetos que a gente encontra por aí. Geralmente as cozinhas são compactadas. É, hoje a varanda gourmet está muito valorizada. Nessa casa nós temos também a varanda gourmet, mas a cozinha não ficou em segundo plano, ela ficou em primeiro. Aqui nesse projeto a gente encontra uma presença muito forte de luz natural. O que mais a gente encontra aqui de sustentável nessa casa? É, essa questão de iluminação, ela foi muito pensada nesse sentido, né? Para a economia de energia, então a casa que usa muito a luz natural durante o dia, praticamente a gente não precisa de luz artificial. A água também aqui é imposto artesiano. A madeira aqui é uma madeira certificada. Então são alguns pontos fortes aqui desse projeto. Dorice, uma outra coisa que é bastante marcante nesse projeto é a presença de revestimentos de parede e de papel de parede. Foi uma escolha dela ou você que inovou aí nesse projeto trazendo tudo isso? Na verdade, essa é uma característica não só dessa casa, mas essa é uma característica dos meus projetos. Eu gosto muito de trabalhar parede, né? Eu penso na... Quando eu penso em piso, eu logo penso nas paredes, na iluminação. Meu projeto, assim, ele é pensado como um todo. Então, é assim, faz parte de todos os meus projetos o trabalho de parede. A parede tem que estar sempre acompanhando o piso? A gente tem que idealizar um piso que vai combinar com essa parede? Ou dá para trabalhar os dois sendo com produtos, materiais diferentes? Não. Às vezes dá para ser diferente porque, por exemplo, nessa casa onde eu tenho um home, onde eu usei um piso frio, que é um piso, um mármore, né? Que ele é todo em mármore, eu já coloquei madeira na parede porque, além do aconchego, ela ainda melhora a nossa acústica. Então, às vezes eu uso a mesma coisa, às vezes eu uso coisas totalmente distintas e cada casa é um caso. E que proposta que você trouxe aí para os quartos e para o home? Muito conforto e aconchego. E são quartos, assim, bem claros, com revestimentos também muito claros, onde a pessoa vai dormir com tranquilidade. Já o home, você usou cores mais sóbrias? É, o home, as cores são mais sóbrias, mais quentes, né? Pensei também muito nessa acústica, ele tem um tapete que cobre praticamente todo o piso, como eu disse anteriormente, porque ele é em mármore, madeira na parede, ainda tem papel para melhorar essa acústica. A sala de jantar usa um outro revestimento, o espelho, por quê? O espelho porque, além de ser um material nobre, é um material que amplia, né? E junto com esse mármore, eu acho que ele deu a sofisticação necessária para esse projeto. A área de lazer traz uma presença muito grande de área verde. Foi o ponto principal aqui do projeto? A cliente, ela gosta muito de jardim, né? Então, a gente tem aqui, são dois lotes, onde o paisagismo foi muito bem trabalhado, inclusive foi uma amiga minha que fez, a Márcia Simons, e o projeto de paisagismo é dela. E esse verde está totalmente integrado ao projeto de acabamento, tanto que o piso da piscina, a parte de revestimento, eu escolhi uma pastilha verde para compor com esse jardim. E agora, continuando o nosso tour pela casa, a fachada da casa, como foi trabalhar aquele desnível que a gente tem na entrada? Aproveitou-se o desnível, fez-se a garagem na parte inferior da casa, e criou-se degraus, né? Bastante, porque era um longo percurso a ser vencido, mas com degraus maiores, para ficar mais confortável. E foi usado o mesmo tipo de revestimento que a gente usou aqui na piscina, porque isso é uma linguagem da casa, né? Um uso de material, de um mesmo material. E travertino romano bruto, que é um mármore, né? Também uma coisa bem atemporal, que também é uma exigência do cliente, uma casa atemporal, que permanecesse com o tempo. Então, é isso. E como foi feita a escolha das cores e da mobília aqui nesse projeto? São cores neutras, né? Como você pode notar, são móveis contemporâneos, tem alguns detalhes clássicos, e também tem um mobiliário rústico, aqui tem uma leve mistura. E as cores, elas aparecem nos detalhes, né? Nas almofadas, nos muranos, mas de um modo geral, as cores são neutras. Doricelme, como você descreve o traço de hoje? Esse projeto aqui, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque o cliente, ele acreditou muito no projeto, então ele tem muito da Doricelma Mariotta, então eu tenho um carinho muito especial e um xodol muito grande por essa casa, por esse projeto. Parabéns pelo projeto, pelo seu trabalho e muito sucesso. Muito obrigada. 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 A Mesa Las Palmas é uma peça versátil, que traz modernidade da laca amarela ou em outras cores, e traços clássicos. O resultado é uma peça coringa, que traz alegria ao ambiente. A Classic Design está localizada na Avenida Jamel Sicilio, número 1999. A CIDADE NO BRASIL A EletroLite é uma das principais empresas de distribuição e revenda de materiais elétricos em Goiás. Sinônimo de confiança e segurança, materiais elétricos, automação e iluminação industrial, comercial e decorativa. Você ainda recebe orientação precisa da equipe de técnicos e vendedores. Venha conhecer o nosso showroom. EletroLite, Avenida Independência, Setor Aeroporto, telefone 3212-2000. A MRJ Mármores Importados é uma empresa especializada em importação e distribuição de mármores de alto padrão. Atendimento personalizado, peças diferenciadas, pronta entrega, agilidade e preços acessíveis fazem da MRJ referência em mármores importados em chapas. Tenha certeza da exclusividade, a MRJ traz a nobreza do mármores importado para o seu projeto. A Vest Frame Moldura na Hora acaba de chegar à Goiânia trazendo para você produtos exclusivos. Quadros, pôsteres, telas, gravuras e um menu completo de serviços especializados em molduraria. Um trabalho artesanal e feito sob medida para você. Conheça nossa loja. Rua 15, número 545, Setor Oeste. Telefone 387-2844.